Música Feios, sujos e malvados. Era essa a imagem que os punks faziam questão de passar e era o que todo mundo pensava sobre eles. Por isso, a exposição Punk do Caos à Alta Costura, que foi inaugurada duas semanas em Nova York, tem se revelado uma suprema ironia. Quem diria que aquela juventude rasgada, descabelada e desbocada iria acabar exposta no museu? Em cartaz do Metropolitan Museum até 14 de agosto, a mostra é um painel do movimento rebelde que permaneceu ativo entre 1976 e 1982, mas influencia a moda até hoje. Música Londres e Nova York foram as matrizes do punk. Na capital da rainha, a questão era a política. Um protesto jovem contra a falta de perspectivas em um país em crise. Enquanto do outro lado do Atlântico, foi uma resposta raivosa ao pacifismo psicodélico hippie, sobretudo nos shows do inferninho Cibibis, a catedral do punk em Nova York. Em comum, as duas cidades apresentavam cabelos moicanos, jaquetas de couro com taxas, camisetas podres, peças de roupas esburacadas, muita corrente e alfinetes. Tudo embalado pelo som de bandas como Sex Pistols, The Clash, Television e Ramones, além da cantora Pat Smith. E claro, sob a sombra de David Bowie. Música A inglesa Viviane Westwood é considerada a rainha-mãe do punk. Afinal, foi ela quem criou os figurinos da banda Sex Pistols, que era empresariado pelo Malcolm McLaren, que era casado com ela. Música Em Paris, a japonesa Hei Kawakubo, da Côme de Gasson, sempre foi mais intelectual do que rebelde. Porém, quando ela fez pullovers esburacados, todo mundo disse, é punk. Música Com o tempo, o punk foi devidamente domesticado e assimilado pela moda. Continua rebelde, nas mãos de talentos como Alexander McQueen e John Galliano. Mas é muito mais consumida em versão de boutique, Como quando Mark Jacobs, diretor criativo da Louis Vuitton, convocou Stephen Sprouse para grafitar as célebres bolsas da marca. Música Mas o que realmente deu pano para a manga nessa exposição no Metropolitan foi o tapete vermelho da amostra. Enquanto a maioria ficou entre versões descafeinadas do estilo e as fantasias de Halloween, Madonna surgiu na mais perfeita atualização do punk. Misturou com conhecimento de causa, fetiche, alfaiataria, provocação e muita atitude. Mal criada como um punk de rua, porém soberana como uma peça de museu. Música